A desvalorização da moeda influencia para que percamos o poder de compra. Mas vocês pensam que o governante angolano tem alguma sensibilidade? Menos sabendo que já ganhamos mal, o que é que eles fizeram? Aumentaram o combustível. Como o governo parece o governo apos anjos? Porque se governasse para as pessoas, conheceria a difícil condição dos nossos trabalhadores. A pessoa que ganha 32 mil quanzas é diabética e hipertensão, como vai sobreviver? Vocês não acham que nós devemos fazer greve para persuadir o governo a criar políticas para melhorar a condição social dos trabalhadores? Se desvaloriza essa moeda, por que não somente os salários? Por que ganhamos menos, mas mesmo assim o governo vem ao nosso bolso e ainda tira do nosso dinheiro? E o governo está a trabalhar para daqui a 4 anos. Este governo, que já deveria se demitir, só já tem pouco menos de 3 anos em funções. Por isso, greve, greve, greve.